O que é isso? É? Tem mais gente vindo? Oi! Cheguei! Cheguei! Tudo bem? Cheguei! E aí? Estão esperando, Papai Noel? Tudo bom? Foi boa menininha? E aí, como é que está? Tudo bom? E aí? Tudo bem, Papai Noel? Foi boa menina? Oi, Papai Noel! E aí? Tudo bom? Não fiz o trabalho aqui. E aí, rapaz? Tudo bem? Oi! 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 E aí? Foi boa menina? Oi! 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 Olha a filinha lá, filha da criançada, olha E aí? E aí? Olha só, olha! Olha só, olha! E aí? Olha só, olha só! É, olha só! Olha só, olha só! Olha só, olha só! Olha só! Não dá, vale que não tem! Não dá, vale que não tem! Cuidado, cuidado, tá cuidado! Olha só, olha só! Ah! Ah, o vovô é maior que aqui, mas o vovô vai resgatar um pouco rápido! Eu não me deixei o vovô ali, eu falei não! Ah, tá? Sim! Tem que fazer aqui, vai ficar bem? Tem que fazer! Ah, é verdade! Patô, sai daí, patô! Dá um jeito aqui, ó! É sim! É sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.